tendo doenças e opressão, e aí foram poucas pessoas que conseguiram entender que, na verdade, a Bíblia fala de duas vindas de Jesus, não é de uma só. Fala da primeira, em que, na verdade, ele mesmo seria oprimido. Então, ele mesmo receberia as enfermidades do povo, então, iria continuar tendo opressão, iria continuar tendo enfermidades, mas ele receberia, vamos dizer assim, todas as enfermidades de todo mundo. Aí, depois, ele viria uma segunda vez, e aí, nesse momento, não teria mais tudo isso que essa pessoa estava falando lá. Então, na época de Jesus, poucas pessoas o aceitaram como Messias. Poucas pessoas. Quando ele veio, na verdade, a gente teve lá aqueles pastores, que estavam lá, José e Maria, que nem sei até que ponto eles estavam entendendo o direito do que estava acontecendo. Vem aqueles três estrangeiros, né? Alguns se chamam de reis magos, sábios. Pouquíssimas pessoas. E daí, aqueles dois no templo, né? Eu acho que era Simão. E uma profetisa, acho que é Ana, isso? Ana, que também estavam aguardando ele como Messias. Aí, depois, durante o ministério dele, várias pessoas foram aceitando, né? Os discípulos foram entendendo, aos poucos. E a gente tem aqui, então, João Batista. Tem Nicodemus, alguns discípulos aqui. Nicodemus, no primeiro encontro com Jesus, ele não entendeu. Ficou bem claro lá que ele não entendeu. Eu não sei. Pela fala dele, né? Depois da fala de Jesus, a gente não sabe, porque ela não tem mais fala dele. Depois que Jesus começou a falar, não tem mais fala de Nicodemus, né? João 3. Mas, a gente imagina que ele ficou pensando bastante. E João Batista, é claro, né? João Batista entendia, entendia isso. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, falando de João Batista. João, capítulo 1, verso 23. Quem pode abrir para nós aí e ler esse verso? Respondeu com as palavras que você diz aí. Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Tá, então. João Batista, ele se identificou como a voz do que clama no deserto. Eu acho interessante uma interpretação que eu ouvi sobre essa passagem. Que, na verdade, não é a voz que clama no deserto. É a voz do que clama no deserto. Então, é como se... Tá dizendo que Deus clama no deserto. Quando falam, né? Que ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. É como se Deus estivesse falando sozinho. Falando com as paredes, né? Igual a gente fala. Tanto que Jesus começou a pregar... João Batista começou a pregar no deserto para ninguém. Começaram a vir algumas pessoas. Mas Deus, ele... Deus, ele foi rejeitado. Quando ele fez o maior ato de amor dele. Né? Bom dia, bom sábado. Sejam muito bem-vindos. Bom. Bom. Sejam muito bem-vindos, viu? Então, quando Deus fez o seu maior ato de amor, ele foi rejeitado. E aí, João Batista veio primeiro, para, vamos dizer assim, a planara que fala, né? Endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Então, ele veio para endireitar o caminho do Senhor. Ele veio fazer uma preparação. Uma preparação para a primeira vinda de Jesus. Agora. Ele é o que, em Malaquias. Acho que lá pelo último verso de Malaquias, prometia que Elias viria de novo, né? Elias, ele fez uma reforma em Israel. Então, assim, muitas pessoas vieram, já tinha acabado, já não tinha mais ninguém adorando a Deus. Tinha uns sete mil, né? Mas era muito pouco, em comparação com a população de Israel. Estava acabando a adoração a Deus na Israel. Depois do que ele fez, né? Aquele desafio contra os profetas de Baal lá. Muitas pessoas voltaram a adorar a Deus. E aí, a missão de João Batista era semelhante à missão de Elias. Mas era uma missão de preparar o caminho para Deus. E aí, eu pergunto para vocês. Jesus precisava disso? De alguém para preparar o caminho para ele? Ele não é onipotente? Para que precisa de alguém preparar o caminho para ele? Ele não pode chegar e falar a ele mesmo? Né? Olha lá, Márcio. Fala aí. É. Eu tento falar bem alto para todo mundo ouvir. O interessante da missão de João Batista é que ele inverte o sentido das coisas da época. Ele não prepara o caminho para Jesus. Ele prepara o caminho para que o povo receba a mensagem de Jesus e receba a Jesus. Ele prepara os corações daqueles que estavam interessados em ouvir-se pelo Messias. Então, a preparação que ele veio fazer é justamente essa. De que o povo estivesse mais preparado para receber a Cristo. Então, Márcio está falando aqui que ele não veio preparar o caminho para Jesus. Como se fosse facilitar as coisas para Jesus. Não. Ele veio preparar o povo para receber Jesus. Preparar o coração das pessoas. Tanto que uma boa parte dos discípulos de Jesus eram discípulos de João Batista. Certo? Agora, Jesus precisava disso. De alguém para vir antes dele e preparar as pessoas para ouvirem ele. Então, será que ele não tinha sabedoria suficiente para convencer as pessoas? Tinha que vir alguém antes e dar um... Oh, conversa um pouquinho aqui. Aí a pessoa fica mais... Mais aberta. Aí Jesus vem. Ele precisa disso. Não, mas nós precisamos. Aham. Precisamos também. A gente sempre tem um elemento humano que é muito importante. Você vê, por exemplo, naquela passagem de Deus com Moisés. Olha, vai lá retirar o meu povo. E aí Deus mostra o seu poder através da serpente, da vara que se transforma em serpente. Aí ele... Mas, mas, mas... Ainda tem desculpa. E aí coloca a mão, tira a mão. Ainda não é suficiente. Aí quando Deus fala assim... Tá bom, Moisés. Arão vai contigo. Aí ele vai. Então tem sempre esse elemento. Nós temos esse elemento humano que é importante. E eu entendo que é preparar... Jesus não precisava, mas nós, né? Os nós da época, as pessoas da época precisavam de João Batista preparando o caminho. Preparando eles para receber o Salvador do mundo. Então assim, ó. Nós precisamos ser convencidos pelo Evangelho. Nós precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo... Isso é uma característica de Deus. E é por isso que eu sou, vamos dizer assim, sou totalmente anti-calvinista. Eu sou totalmente contra aquele negócio de perseverança dos santos. Eleição incondicional. Eleição incondicional, sabe? Por quê? Porque o livre-arbítrio, ele é a base de muita coisa que a gente acredita. Justifica em muito os atos de Deus. Deus, ele nos usa. E ele não vem sozinho. Ele mesmo proclamar o Evangelho. Um dos motivos é que ele quer convencer a gente. Ele não quer obrigar a gente. Aquela voz lá que falou do trovão, lá. Este é meu filho amado, em quem me comprasse. Ele podia falar, né? O tempo todo aqui. As pessoas iam começar a se converter, entre aspas, né? Mas será que iam se converter mesmo? Então Deus, ele quer usar João Batista. Ele quis usar João Batista, né? Ele quer usar a gente. Diz, né? João Batista, ele preparou o caminho para a primeira vinda. Alguém vai preparar para a segunda vinda. E aí, adivinha quem é essa pessoa que vai preparar para a segunda vinda? É a gente. É a gente. Ah, vai ser nossos filhos. Será? Será que vão ser nossos filhos? A probabilidade que seja a gente é bem grande. E nossos filhos? Diego? Jesus não preparava que ninguém viesse antes dele. Fala bem alto aí. Para preparar o caminho. Mas o aspecto também era cumprir as profecias relacionadas. Que tinha que vir alguém antes dele para preparar o caminho. Então tinha essa necessidade também. O cumprimento das profecias. Tá. Tinha uma profecia que falava que, né? Que é justamente a de Isaías. Ia de Malaquias, que viria alguém antes, né? Do Messias. Então, assim, ó. Então, assim, a gente vai ser usado para preparar o caminho para Jesus, porque ele escolheu esse método. Uma coisa. Ele é alguém que faz o trabalho dele de maneira colaborativa. Primeiro, ele é três. Ele não é um só. Então, o trabalho de Deus é sempre em conjunto. As três pessoas da trindade. Depois, ele criou os anjos. Aí, os anjos passaram a participar. Depois, ele criou a humanidade. Deus não é uma pessoa que quer fazer as coisas tudo sozinho. Ao a gente participar, a gente pode sentir a satisfação que Deus sente em nos salvar também. Não sei se você já teve a oportunidade, uma vez, de pregar para alguém, falar de Jesus para alguém. Essa pessoa ir lá para o tanque batismal, se converter. Eu não sei se você já teve essa oportunidade. Mas é uma coisa, assim, uma sensação maravilhosa. A gente poder participar disso. Então, isso é uma coisa. E a segunda. Ao ele usar a gente, ele transforma a pregação em algo natural. E não sobrenatural. Ao transformar a pregação em algo natural, dá a opção da pessoa rejeitar. E ao dar a opção da pessoa rejeitar, ele está respeitando o livre-arbítrio. Se a pregação fosse só sobre, utilizando fenômenos sobrenaturais, dificilmente alguém iria rejeitar. A pessoa ia, né, já ia, não. E aí, nós teríamos vários falsos convertidos. Pessoas servindo a Deus por medo. Então, assim, Mais alguém tem algum comentário para fazer sobre isso? Sobre essa situação? Quer fazer? Júlio, vai lá. Essa questão do testemunho, né? Você pode falar bem alto para todo mundo ouvir. A gente só testemunha aquilo que a gente vive. A Bíblia até fala de falsos testemunhos, né? Então, nós precisamos conhecer Jesus para a gente poder viver ele. Inclusive, todos nós estamos aqui é porque Jesus fez alguma coisa por nós. Então, nós somos testemunhas do que ele fez. Que era o que acontecia naquela época, né? João Batista viu Jesus, batizou Jesus, foi um testemunha de Jesus, né? E aí, outras pessoas também viram, receberam milagres dele. Então, se tornaram testemunhas. Então, todos nós somos testemunhas de Jesus. Por isso que nós temos essa incumbência, essa missão de falar dele, do que ele fez na nossa vida, para as outras pessoas sentirem também e prosseguindo essa missão na pregação. Júlio está falando aqui, ó, que João Batista era uma testemunha. Ele não só foi uma pessoa que saiu pregando, porque leu em algum lugar, não, eu li aqui, eu vou pregar. Ele foi uma testemunha. Jesus agiu na vida dele. Tem aquela história, né? Que quando Maria chegou, João Batista se mexeu no ventre. Então, todo esse contexto de atuação nas famílias de João Batista e nas famílias, na família de Maria, ele nasceu nesse contexto, né? De estar presenciando o poder de Deus na vida deles. Ele era uma testemunha do que Deus fez com a família deles. Então, ele estava pregando de algo que ele vivia. Então, isso é importantíssimo, né, Júlio? É, a gente precisa pregar. Nós somos os João Batistas. Só que a gente não vai pregar de uma coisa que a gente não vive, entende? A gente só consegue pregar de uma coisa que a gente vive. Por isso que é importantíssimo a questão da santidade, a questão de você, da comunhão, né? De você levar a sério o cristianismo. Marcio, pode falar. Você quer vir aqui? Na frente, fala. Então, fique em pé, pelo menos. Vai. Vai lá. Na lição passada, fala que Jesus escolheu habitar com os homens. Os hotel tem um tabernacular, né? Entre os homens. Por que Jesus escolhe isso? Por que Jesus escolhe o nosso testemunho? Porque o testemunho de Jesus tem que ser algo de alguém que conhece a Jesus, como João conheceu ele, tem um relacionamento com Jesus, e alguém que mora com Jesus. Ao ponto de ter um relacionamento de intimidade. Vocês e o esposo, vocês moram juntos, vocês são íntimos, vocês se conhecem. Então, nada melhor do que vocês dois para falar um do outro, bem ou mal. Então, Jesus escolhe o ser humano para que o ser humano tenha esse laço de intimidade com Deus, e a partir desse laço, o testemunho de Jesus. Obrigado, Marcio. Bom, mais alguém quer comentar? Eu acho que é a mesma lógica da igreja. Tipo assim, Deus quer que a gente se envolve. Eu acho que a lógica da igreja mostra que na natureza humana, Deus criou a necessidade da gente se envolver. Eu lembro que o último, acho que o último sermão que o pastor Michael pregou aqui, ele falou de um ditado chinês, sei lá, uma coisa assim, que ele fala assim, diga-me e eu esquecerei. Ensine-me e talvez eu me lembre. Agora, se você me envolver, eu nunca mais vou esquecer. E parece que na natureza humana, na nossa genética, Deus criou essa demanda, essa necessidade de a gente se envolver com as coisas que a gente realmente vai conseguir se entregar e ter alguma performance, enfim, e transformações, enfim, qualquer resultado expressivo. Você vê o trabalho, todo mundo trabalha, não tem exceção, não tem essa coisa, né? Todo mundo trabalha, por quê? O envolvimento é muito grande e por isso a gente produz resultados suficientes para que alguém queira pagar a gente, né? E eu acho que o cristianismo é mais ou menos isso, né? Agora pensa, pensa, ó, indo nessa linha do William aí. Deus chega para você e fala, ó, eu vou voltar. Eu não vou falar porque está na Bíblia aqui, vocês não podem marcar a data, né? Mas eu vou voltar daqui uns meses aí. Eu quero que você prepare esse povo aí para a minha volta. Março, você, quero que você prepare esse povo para a minha volta. Pensa no Março, se ele não vai ajoelhar lá na cama dele, ficar três horas lá, né? Se ele não vai desenvolver uma comunhão com Deus, se ele não vai ler a Bíblia, se ele não vai correr atrás de santificar, de se aproximar de Deus? É isso, é o que o William está falando, né? A gente precisa estar envolvido. E Deus envolveu o João Batista de um jeito assim, né? Que o cara, você vê a vida dele, né? Ele abriu mão de tudo, ele foi para o deserto com uma roupa de pele de camelo. O que é isso, cara? Né? Ah, Júlio, pode falar. Eu acho que o envolvimento, ele não precisa ser algo grandioso, né? A gente pode se envolver no local onde a gente está, né? Igual na igreja aqui. Tem espaço para cada um, né? Sim. Eu acho que é importante esse envolvimento, o nosso círculo de amizade, de oportunidade aqui na igreja, porque isso também vai fazer a gente crescer. Igual, com certeza você é professor de escola salvatina, você estuda muito mais, talvez, que nós aqui, né? Que estamos como estudantes. Só que você está desenvolvendo, né? Cada vez mais, e você estimula para nós também estudar. Mas, se a gente não se envolver realmente na missão, a gente vai cada vez mais desestimulando a pregar o Evangelho, né? Então, é interessante a gente fazer como João Batista, né? Deus envolveu ele nessa missão grandiosa, mas ele nos envolve também nas missões pequenas, né? Igual a gente falando aqui, profeta, né? Deus já tinha enviado profeta antes, falando que o Messias ia chegar. Só que ele envolveu o João Batista também. E Deus também falou que vai vir no segundo a vinda, né? E ele envolveu também outra profeta, né? Para a gente também estar se preparando. Mas ele vai nos envolver mais fortemente o seu povo, né? Para essa missão. Então, não iluda, né? Não se iluda que você não vai estar junto. Você vai estar envolvido nessa missão também da vó de Jesus. Então, que a gente possa estar cada vez mais disponível, né? Para a atração do Espírito Santo na nossa vida. É isso aí, ó. O pessoal fala muito da chuva serodia, né? Chuva serodia vai cair em cima de quem a gente vai trabalhando, gente. Tá? Isso é importantíssimo. Júlio, vai lá. A Bíblia fala assim, bem-aventurados os que não viram e creram. Então, essas pessoas de João Batista, eles viram Jesus. A gente não viu Jesus. Como que a gente crê em Jesus? No caso do testemunho. Alguém creu e aceitou e viveu ele e tal. Aí foi vindo até nós. Nós cremos, vimos Jesus agindo na nossa vida. Beleza. Então, a gente... É passar para o próximo. O próximo sentir Jesus e acreditar nele e crer na rota dele. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos para o próximo verso aqui. João 1, 29. Quem pode ler aí? João 1, 29. Vai lá, William. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá. Então, na lição fala que o livro de João veio dar uma nova compreensão sobre a missão do Messias. É aquilo que eu falei. Do rapaz lá, que acreditava que o Messias vinha para deixar tudo perfeito. Na verdade, a gente sabe hoje que o Messias vinha primeiro para receber todas as injustiças, para depois ele ser o justo juiz. E aí, que ele não seria um rei terrestre, mas ele iria morrer pelos nossos pecados. E aí, eu queria perguntar para vocês. Então, assim, eles tinham uma visão equivocada do Messias. Achando que o Messias viria como um rei para mudar tudo, deixar tudo perfeito. E eu pergunto, essa visão que os discípulos tinham lá no início, que os fariseus tinham, ela ainda existe hoje em dia? Ainda existem pessoas que acreditam... Eu não estou falando dos judeus, tá? Não estou falando dos judeus, não. Estou falando entre os cristãos. Ainda existem pessoas que acham que o Jesus em nossa vida é como se fosse o Messias da época, veio livrar a gente de tudo. Tem gente que se batiza, por exemplo, achando que a vida vai resolver e vai virar um passe de mágica. Acreditam nesse Jesus que o pessoal acreditava, que era um Jesus que veio para reinar, que veio para acabar com os inimigos, que veio para dar tudo certo. E não é bem assim. Tem gente que acha, né? Né, Júlio? Que Jesus já veio a segunda vez, já. Que quando eu me entreguei para Jesus, eu estou no céu, já. Tem gente que acha isso, né, Marcio? Pode falar. A gente tem hoje a teologia da prosperidade, né? Exatamente. A teologia da prosperidade prega que se você é um sacerdote, é um ministro de Deus, você não precisa passar por dificuldades porque você tem Jesus do seu lado. E é completamente inverso aquilo que dizem as escrituras, né? Fala, tem três aflições, vão ser perseguidos. Então, assim, quando a gente lê a Bíblia sem a orientação do Espírito Santo, sem impedir a orientação do Espírito Santo, nós somos tendenciosos a formar as nossas próprias ideias, as próprias ideologias. Só que isso, isso é perigoso, porque o que eu acho em relação à verdade é irrelevante. A verdade é absoluta. Deus, ele é quem ele é e eu sou o pó. Eu preciso me submeter a Deus e a sua verdade. Então, Marcio citou aqui a teoria da prosperidade. É justamente onde eu queria chegar. se você pega hoje as igrejas neopentecostais, eu não estou falando das pentecostais, pentecostal é a Assembleia de Deus, neopentecostais já são igrejas mais novas que elas se baseiam basicamente na teoria da prosperidade, que fala que quando a gente aceita Jesus, nós, então, não teremos mais problemas financeiros, se nós tivermos pés suficientes, é claro, eu já ouvi, inclusive eu já fui de uma igreja neopentecostal, eu já ouvi uma pastora falando é que um resfriado é espiritual. Se você tem uma gripe é porque você tem um problema espiritual. Então, na verdade, eles acreditam que sem saber, é claro, é que Jesus já veio a segunda vez. inclusive eles têm aquela teoria do arrebatamento secreto, que você é perfeito, agora eu vou para o céu, igual a Enoque, e você some assim e fica as suas roupas. Agora, tudo bem, os neopentecostais acreditam nessa forma, e a gente, entre nós aqui, na nossa igreja, será que existem pessoas que acreditam semelhantemente a eles também? quando a gente começa acontece alguma coisa ruim com a gente, a pessoa já não quer mais ir para a igreja, pode falar. Qual é o seu nome? Adna. Adna. Na verdade, eu vejo mais o oposto. Se você tem algo, se você começa a ter algo, passa a ter dinheiro, então você está se desviando da vontade de Deus. Eu vejo que a igreja começa a olhar com um olhar já muito outro extremo, que na verdade você ser cristão, você ter a igreja verdadeira, você não pode ser próspero. Eu vejo mais indo para esse lado. Todas as igrejas que eu já passei, que a gente já frequentou mais de nove igrejas, a gente muda muito, e na nossa cidade você ser simples, não ter nada é sinônimo de cristandade. Se você tiver alguma coisa, então você já já está condenado. Ela está priorizando o mundo. Então, a Adna mostrou outra visão aqui, que ao meu ver é complementar a essa visão. Porque o que acontece? Ao mesmo tempo que as pessoas acreditam que se você tiver algum problema na vida, não compensa servir a Deus se você tem... Algumas pessoas acreditam que se você tiver um problema na sua vida, não compensa servir a Deus porque Deus é o Deus que deixa tudo certinho para você. E pelo fato dessas pessoas muitas vezes não serem prósperas e quererem ser prósperas, a hora que olhem o irmão sendo próspero, o que fala? Ah, ele está priorizando o mundo. Ele está colocando as coisas de Deus, do mundo na frente das coisas de Deus. Você consegue ver que as ciladas de Satanás elas são muitas? Eles te pegam de todo lado. De todos os lados. Né? Márcio, o que pode falar? Dentro do que a gente comentou aqui, imagina para um judeu... Mais alto, mais alto. Dentro do que a gente conversou aqui, imagina para um judeu ouvir alguém falando assim, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles cordeirinhos que vocês matavam, que vocês esmolavam, não fazem nada. eles produzem em você alguma coisa, tem um propósito, mas eles não têm poder nenhum. Imagina para um judeu, na sua essência, ele entendeu que, aqueles que eram sinceros, que ele, Jesus era o cordeiro. Jesus passou três anos e meio falando que ele era o cordeiro, que ele deveria morrer, e as pessoas não entenderam porque estavam tão repletas de teorias bagunçadas, ideias bagunçadas quanto a verdade, que nós podemos também estar hoje, como o meu irmão falou, como a gente falou da prosperidade, que podem nos cegar quanto à verdade, quanto a quem é Jesus e o que ele veio fazer. João, ele testemunhou assim, eu não sou o Cristo, eu vim mostrar para vocês um cordeiro. A fé por si só, acreditar em Jesus, não tem sentido se ela não produz arrependimento. então, esse papel de Jesus estar assumindo como o cordeiro de Deus que Jesus, João apontou, ele era revolucionário e era o cerne da mensagem. Então, Márcio falou sobre Jesus ser o cordeiro de Deus, ele ser o sacrifício, e o povo não queria ele como cordeiro, queria ele como que viria dominar tudo, viria como um salvador mesmo. O que é isso? Um salvador, eu falo, é salvador de Roma, livrado da opressão. Como é que se chama isso? Materialismo. É materialismo. Agora, quando a pessoa, ela crê na teoria da prosperidade, quando você se torna cristão, você vai ser rico, como é que se chama isso? Materialismo. Quando você tem inveja do irmão que tem dinheiro e fica falando que ele não está com Deus, como é que é o nome disso? Materialismo. Você consegue ver que o que pega muita gente nesse ponto, pegou os discípulos, pegou os fariseus, pega o pessoal da teoria da prosperidade e pega o invejoso também. É materialismo. Então, assim, você pode ser rico se você se tornar cristão? Claro. Mas não é porque você se tornou cristão que você vai ficar rico. é porque você trabalhou. Pensa, experimenta. A joelha lá no seu quarto, fica dez horas orando por dia pedindo dinheiro para Deus e não trabalha para você ver o que vai acontecer. O Márcio está correndo atrás, não é, Márcio? Se o Márcio ficasse no quarto dele orando lá, às vezes, Deus faz alguma coisa, mas não é esse o método. O método é trabalhar. Então, a gente precisa deixar de ser materialista, gente. E se a gente tem dinheiro, usa para a glória de Deus. Se você não tem dinheiro, usa você mesmo para a glória de Deus e vamos em frente. Eduardo, fala para todo mundo aí, fica em pé. Eu sei que você não tem vergonha, vai lá. Bom, pessoal, é o seguinte, João Batista, que é quem tanto discutimos e estudamos nesse momento, como testemunha do Cordeiro de Deus, foi testemunha da primeira vinda de Jesus. A nossa geração está sendo convocada para ser testemunha da segunda vinda de Jesus, exatamente como ele foi. Exatamente como ele foi. O testemunho de vida dele tem que ser o testemunho de vida nosso. E eu quero ler uma das profecias referindo-se ao João Batista, eu quero que vocês ouçam como se referindo a cada um de vocês, porque serve para mim e para todos que querem seguir a Deus. Vamos lá. Malaquias 3, do verso 1 ao verso 4. Eis que envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim e de repente virá o seu templo, Senhor, a quem vós buscais e o mensageiro da aliança que em vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda e quem subsistirá quando ele aparecer? Isso parece mais a segunda vinda do que a primeira. Porque ele será como fogo dourives e o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça e a oferta de Judá e Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Quer dizer, o que é isso? Então é isso. Testemunhas, a porção de espírito que houve em João Batista tem que haver agora. É isso. Então, não é que a gente vai não é que a gente vai colocar uma roupa de camelo e ir para o deserto. Mas o mesmo desapego a gente precisa de ter. O apego é a Deus. Tá? Vai lá, Júlio. Vai lá. A Bíblia fala assim, é muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então dá a impressão que essa frase que João Batista falou de Jesus, foi uma espécie de seleção também. Se ele tivesse dito ao contrário, eis o rei dos reis, senhor dos senhores, os seguidores seriam muito mais. Então ele falou, eis o cordeiro. Não, o cordeiro que sofre, que vai morrer, não, esse rei eu não quero. Até que foi poucos os seguidores que foram atrás de Jesus. Deus, a lição é falar que dois discípulos de João foram atrás dele. Ele podia falar, não, cem discípulos foram, mil foram, não. Então já foi uma espécie de seleção isso aí. Foi, né? Então, ó, teve gente que, João Batista identificou Jesus como o cordeiro, o cordeiro de Deus. Obrigado, Elane. Identificou Jesus como o cordeiro de Deus. Ele poderia ter identificado como o rei dos reis, igual o Júlio falou. E teve gente que fez isso. Na multiplicação dos pães lá, queriam colocar ele como o rei. O que Jesus fez, ó? Porque ele sabia que não era o momento. Não era o momento. O momento é na segunda vinda. Vamos lá. Nove minutos. Vamos lá, para outro verso. João 1, 36 e 37. Quem pode ler o João 1, 36 e 37. Júlio? Vai lá, lê para lá. E vendo Jesus passar, disse, Eis o cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Vocês perceberam o que aconteceu? Quando Jesus falou, pela segunda vez, Eis o cordeiro de Deus. Viu Jesus passando. Aí João Batista viu Jesus passando e falou, Eis o cordeiro de Deus. O que os discípulos fizeram? Acho que não é esse aqui que eu tenho que seguir, não. é aquele lá. E ó, foram embora, seguindo Jesus. E aí eu pergunto para vocês, existem pessoas hoje que ainda seguem João Batista? Que não foram seguir Jesus? Júlio? Não, se falando esse texto aqui, né? Aham. Deu a entender que eles entenderam a mensagem, né? Entenderam. Esses dois discípulos entenderam a mensagem, né? Porque muitas vezes a gente segue pessoas, né? Eles não estavam seguindo João Batista, estavam seguindo a mensagem de João Batista, né? E aí João Batista falou, direcionou para Jesus, eles foram, né? Talvez a gente se apega à personalidade, né? Não à palavra, né? E muitas vezes a gente segue pessoas em vez de ser a palavra. E isso que eu vejo na pregação, né? A mensagem tem que ser mais forte do que o pregador, né? E é essa lição que eu extraí. Aqui eles entenderam essa mensagem. Exatamente. Eles entenderam. Para você ver como que a pregação de João Batista era perfeita. Porque levou as pessoas a Jesus. Infelizmente a gente, muitas vezes, você pode ser um excelente pregador. Se não levar para Jesus, está tudo errado. A possibilidade de você estar pregando para o inimigo na igreja é muito grande. É muito grande. A partir do momento que as pessoas começam a louvar você e não louvar Jesus, a partir do momento que você parece que você quer fazer, né? Você prega de uma maneira que você quer ser admirado ou coisa do tipo. Você canta, querendo, né? Ah, né? Que as pessoas te achem muito bom. Você não está no espírito de João Batista. João Batista, ele fala, importa que ele cresça, e eu diminua. Ele não estava interessado se ele ia ficar famoso, se ele ia ser admirado. Ele não estava interessado em nada disso. Ele queria que as pessoas seguissem Jesus. E acabou o fim de paz. Ponto final. Como que é? O que a gente faz? Eu não falo só de pregação na igreja. Falo de tudo que você faz na sua vida. Será que o que você faz é para apontar as pessoas para Jesus ou para apontar para você? Que seja na sua empresa. Não sei se você é um diretor da sua empresa. Se você quer chegar lá de terninho, bonitinho, que as pessoas ficam tudo ó, o diretor e tal. É isso que você quer para a sua vida? Ou você entra na sua empresa pensando, como é que eu vou levar essas pessoas para Jesus? Porque é para isso que a gente está. Para isso que a gente está na empresa, para isso que a gente está na faculdade, para isso que a gente está no doutorado. É para isso. É para levar as pessoas para Jesus. Não é para as pessoas ficarem falando Ah, o Diego é doutor, cara. Cara, é muito massa. Não é para isso. Entendeu? Quem quer falar? Eduardo, vai lá. Bom, já que vocês falaram da questão dos discípulos de João Batista que se tornaram discípulos de Jesus e já que vocês falaram daqueles que ainda são discípulos de João Batista sem se tornar discípulos de Jesus eu quero lembrar uma coisa a mensagem de uma vida toda de João Batista e mensagem em testemunho a vida dele estava de acordo com isso arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus dizia João Batista e a primeira frase de Jesus foi exatamente isso arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus então quando João diz eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ele também está dizendo mais uma vez arrependei-vos ele vai tirar o seu pecado é isso não tem outra coisa todas as outras coisas que Jesus fez e todas as outras coisas que Jesus fez depois de ter dito essa mesma frase foram nessa mesma direção para que as pessoas se arrependessem porque o reino de Deus estava chegando é isso e hoje nessa geração de segunda vinda de Jesus não é diferente arrepender você tem que ser a mensagem do João Batista moderno porque é chegado o reino de Deus nós estamos na geração final é isso vem aqui vem aqui também fala é rápido eu achei impressionante que quando eles viram Jesus eles prontamente foram seguir isso quer dizer que realmente João foi perfeito quer dizer na hora que viram Jesus eles nem pensaram o objetivo é esse eu entendi o que o João quis me ensinar agora eu vou executar ficar mais próximo desse objetivo já vou seguir direto e falar pô valeu aí cara e tal e a gente se vê e eu vou lá seguir o mestre que era quem você estava apresentando para mim é isso então a gente não faz discípulo da gente quando fala vamos discipular você vai fazer discípulo de você não está tudo errado você vai fazer discípulo de Jesus você vai fazer as pessoas vai ensinar elas a orarem a Jesus a ler a Bíblia aprender sozinha a interpretar a Bíblia é ela com Jesus quando ela ela aprender a andar com Jesus você pode soltar ela vai se você empurra assim aí vai e não embala a pessoa vai agora se a pessoa ficar dependente de você perto da sua vida tem alguma coisa errada aí deixa eu ler aqui mas tocou bom que fica mais potente vai lá vamos lá então vou ler mais um aqui João 1 39 41 agora eu vou ler tá pessoal senão vai acabar o tempo respondeu-lhes vinde e vede foram pois e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele naquele dia sendo mais ou menos na hora décima era André o irmão de Simão Pedro um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão a quem disse achamos o Messias que quer dizer Cristo e aí o que acontece a lição afirma que a experiência dos discípulos com Jesus foram tão boas a ponto deles quererem compartilhar a experiência e aí eu quero deixar uma reflexão com vocês isso é uma coisa assim que pra mim pega muito tá pessoal eu vou falar aqui de um testemunho pessoal aqui eu tenho muitas vezes dificuldade de falar de Jesus porque às vezes eu sinto que a religião não está fazendo diferença na minha vida eu não sei assim se vocês já sentiram isso alguma vez porque eu vou pregar pro fulano se a vida dele tá melhor que a minha por quê? vocês conseguem eu já senti isso tá então é por isso que a gente precisa de tentar viver o máximo que a Bíblia fala às vezes a gente acha que se a gente não se apegar tanto ao que Jesus manda a gente viver a gente vai ter uma vida melhor mas na verdade a nossa vida fica pior e aí quando a gente vai pregar Jesus a gente não sabe o que pregar porque a nossa vida tá ruim mas na verdade é porque a gente não tá vivendo a vida com Jesus da maneira correta então assim se a Bíblia diz pra você orar ter o seu momento com Deus toda manhã lá passa ah mas eu não sinto a oração passar do teto não importa apala isso vai mudar a sua vida porque a Bíblia diz que vai mudar a sua vida você precisa ir à igreja vai à igreja ah mas o sermão é ruim os professores com a sabatina é ruim tudo bem mas vai lá porque a Bíblia diz que você precisa ir à igreja dentro da vontade de Deus ele vai te alcançar e ele vai fazer com que a sua vida cristã valha a pena você quer falar alguma coisa então é isso pessoal mesmo que você não sinta continue continue obedecendo continue vivendo o que a Bíblia diz porque com certeza a sua vida vai valer a pena nem que seja lá no final mas vai valer é isso aí a Bíblia diz a Bíblia diz a Bíblia diz a Bíblia diz Obrigado.